Com a movimentação nas primeiras horas de abertura dos portões, já deu pra imaginar como a arena estaria na hora do show. Uma multidão se reuniu para conferir manobras muito radicais. E o show não foi só do Joaninha. Na segunda-feira solidária da Exposdipa 2009, todo o dinheiro arrecadado pela bilheteria foi destinado ao grupo de apoio aos portadores de câncer. E pra quem está acostumado a dar um show na arena, o perfil beneficente apenas abrilhantou o evento. A gente pôde dar essa ajuda aí pro Hospital do Câncer e graças a Deus eu acho que a gente trouxe uma boa contribuição porque a arena estava lotada. A gente ficou muito contente com isso e poder ajudar pessoas aí que tanto necessitam de ajuda. Entre saltos e manobras, emoção e adrenalina, teve participação do público e deu tempo para prestar uma homenagem, singela e meio sem jeito, ao maior ídolo do pop. Com 28 anos, o piloto Mato Grossense está entre os seis melhores pilotos do mundo. Pela quinta vez, vem a de Paraná e como das outras vezes, levou todo mundo às alturas. Muito bom, maravilhoso. Muito filé, adorei. Foi um show em tanto. E o show não para por aqui. A maratona continua para o tricampeão brasileiro de freestyle. Muita viagem. Inclusive, acabando agora, a gente vai acabar desmontando a estrutura. A gente vai fazer uma viagem pro Maranhão. Então é bastante puxado. Logo depois a gente tem que treinar porque tem campeonato brasileiro dia 26 agora. E a gente vai assim, treinando e viajando, fazendo show pelo Brasil todo.